Bom, meu nome é Paulo, Paulo Almeida, sou português e vivo aqui em São Paulo há cinco anos, vim para o Brasil há cinco anos e neste momento trabalho na área bancária, mais provavelmente em computação em nuvem, mais concretamente com OpenShift. Eu fui contratado para tratar mais da área de aplicação, ou seja, dar suporte, digamos, aos developers lá no banco onde eu estou alocado para trabalhar, mas a minha vida foi sempre mais na parte de infra. E então, o que aconteceu foi que o meu colega da parte de infra saiu do banco e ficou deficitário, então propus trabalhar nos dois lados. E o Zabix é uma ferramenta que nós usamos muito lá, embora os meus conhecimentos técnicos, digamos, eram mais sobre o ponto de vista do usuário dos Zabix. Não tinha, digamos, conhecimento suficiente para montar, quer dizer, para montar um Zabix normal, tranquilo, mas com um conhecimento mais profundo não tinha. Então senti necessidade de procurar uma formação mais específica sobre os Zabix. E aí encontrei a JLCP. Na altura que eu... Há muitos treinamentos, né? E eu não sei, pela leitura que eu fiz da apresentação do curso da JLCP, eu adquiri esse curso. E depois, para surpresa minha, é como se... O curso da JLCP, para mim, é como se você tivesse comprado um equipamento qualquer, não é? Aí você recebe o equipamento, você abre a caixa e, digamos, você tem o equipamento e depois os addons, as coisas adicionais que vêm, nunca mais acabam. Ah, tenho este addon para isto, para aquilo. E então foi... É como se você tivesse um equipamento com muitos adicionais, que não estavam, que você não estava à espera. Então, o curso da JLCP é extremamente diferenciado de tudo o resto que eu vi até hoje, noutras áreas. Já fiz bastantes cursos de outras áreas. E digamos que é muito diferenciado. O curso excede muito aquilo que a gente pode esperar de uma formação Zabix. Porque você não vai aprender só Zabix em concreto. Você vai aprender outras ferramentas que giram à volta do Zabix. E isso realmente é um grande diferencial. Vai na sequência daquilo que eu falei, que é uma surpresa muito agradável em relação a outros cursos. Provavelmente você tem o curso normal, com vídeo 1, 2, 3 e por aí vai. Aqui é totalmente diferente. Você cria uma comunidade, não é? É muito interativa. Você comunica com... Você tem um problema qualquer que não consegue resolver. Aí prontamente você consegue pedir ajuda. Tem que ser para alguém online. Ou colega. Ou alguém da JLCP. E portanto, isso é muito, muito grande. O maior benefício é que passei de um mero utilizador do Zabix para poder, digamos, implementar soluções de qualquer porte, digamos assim, numa empresa. Essa foi, digamos, o maior benefício que eu tirei com o curso. Eu acho que as pessoas estão sempre preocupadas com o preço, não é? E o que eu posso dizer a um amigo é, faz esse curso, porque esse curso não tem preço. Independente do que você vai pagar pelo curso, esse curso não tem preço. É verdade, eu não estou fazendo isso por... É verdade, porque eu fiquei tão surpreendido com o curso que eu... Eu até me incomodava pelo preço que eu parei aí. Eu acho que eu estou fazendo isso por um curso que eu acho 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 que